Já viu aquela conversa, Deus conhece meu coração? Vai na prisão, na cadeia, todos que estão presos, ele diz, não Deus conhece meu coração, são todos bonzinhos, interessante que a Bíblia não diz isso, diz lá só quando fala de Davi, em outro contexto, em Apocalipse, uma, duas, três, várias vezes diz assim, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas, então essa conversa mole, Deus conhece meu coração, não, Deus conhece as suas obras, Deus conhece a sua fidelidade, Deus sabe quem está cumprindo fidelidade, quem está cumprindo o princípio, quem está, tem gente fazendo tudo errado e dizendo, Deus conhece meu coração, conhece sim que está podre, está ruim, está feio, não tem como ter coração certo e obras erradas, quando o coração é certo, as obras são certas, quando o coração é generoso, as obras são generosas, quando o coração é de servo, as obras são de servo, para com essa conversa, Deus conhece meu coração, se eu faço tudo errado, mentira, quem tem o coração puro, tem obras puras, quem tem o coração cheio de amor, tem obras cheias de amor… Entenda mais uma coisa, nessa inauguração, Deus disse para Noé e para todos os filhos de Noé, a mesma coisa que falou para Adão e Eva, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai, e Deus disse para Noé, frutificai-vos, e enchei a terra, só que o homem, pouco depois de Noé, decidiu construir uma torre, a torre de Babel, quem já ouviu falar da torre de Babel? Uma torre que chegasse ao céu… Aí Deus, não gostou daquilo, parece bonito né, vamos fazer uma torre para a gente chegar no céu, só que não era esse o objetivo de Deus, o objetivo de Deus era o quê? Que eles povoassem toda a terra, entenda… Nós não estamos aqui para fazer um monumento, e só para a gente, bonitinho, os que estão cheirosinhos, a gente chegar no céu… Isso aqui, é uma preparação de um exército para ser enviado para as nações… Aú! Porque se a gente estiver, aqui, fazendo festa, vamos para o céu só a gente, e os que estão morrendo? Eles que morram, vamos para o céu, vamos fazer um monumento, vamos fazer uma torre, vamos fazer uma coisa bonita, vamos caprichar na música, no teatro, na dança, nas luzes, e vamos chegar sozinhos no céu, Por isso que muita igreja se divide, porque Deus mesmo faz a divisão… O dia que você deixa de sonhar com as almas, deixa de sonhar, e começa a criar monumentos para chegar no céu, só nós, só nós, olha que bonito nós somos, somos mais altos que todos, mais bonitos que todos, mais… Não, aí Deus mesmo confunde, eu não estou preparando você aqui, para você ficar do meu lado, me bajulando, ou ficar aqui comigo, eu vou te mandar para o Afeganistão… Eu vi, está filmado quem falou isso aqui… Ó, a irmã, eu falei Afeganistão para o Afeganistão, a irmã do Afeganistão, o marido dela, não é Afegão? Está vendo? Quem está entendendo? Fica estabelecido nessa inauguração, nós não estamos aqui para fazer a igreja mais bonita que a do outro, para comparar com o outro, para ficar não sei o quê, para ser… Não, vai ser grande porque é a necessidade, e eu não estou, eu não quero ficar, sabe, assim, ai, eu queria o fulano do meu lado, se Deus mandar, irmão, nós vamos te mandar, vamos enviar, 50 nações… Nós não estamos aqui fazendo um monumento para a gente se comparar com outros, e que a gente fique, a igreja maior, a igreja, nada disso… Se a gente fosse conhecido por alguma coisa, queria que fosse a igreja que mais faz missão, que mais faz obra social, que mais batiza, que mais… Aí sim, agora, a mais bonita, a mais… Não, nada disso, Amém? Amém! O que é a Exousia School? Uma escola teológica e ministerial que já formou e capacitou ministros do Evangelho em diversos países do mundo, mas é mais do que isso. A Exousia é única. É mais que um curso acadêmico tradicional. A Exousia vem transformando e impactando vidas com as revelações mais profundas da Palavra de Deus. Com um conteúdo absolutamente exclusivo e um modelo de ensino diferenciado, nossas aulas são carregadas com uma unção poderosa, que tem ativado milhares de homens e mulheres de Deus no poder sobrenatural do Espírito Santo. Se você deseja conhecer os segredos mais profundos da Palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras com revelação, fluir nos dons do Espírito Santo e ter uma completa preparação ministerial, a Exousia é para você. A Exousia é para você. A Exousia é para você.